Sei que demorou, mas hoje vai rolar Esperei tanto tempo pra gente se amar Coloquei na caixinha um som pra tocar E na geladeira umas pra gelar e vai ser bom Eu vou sentar gostoso Oh, baby, chegou teu momento Me ensinar no movimento Me use em mim, faz de bom, bom Eu vou sentar gostoso Oh, baby, tu tem o talento Me instigar no movimento Me use em mim, faz de bom, bom Eu vou sentar Então vem, vem neném Vem me chamar de amor Enquanto você pede, eu vou sentando mais Eu sei que tá bom só de olhar pra trás A seta da malvada, a minha enrolada O cheiro gostoso que te satisfaz Eu sei que demorou, mas hoje vai rolar Esperei tanto tempo pra gente se amar Coloquei na caixinha um som pra tocar E na geladeira umas pra gelar e vai ser bom Eu vou sentar gostoso Eu vou sentar gostoso Oh, baby, chegou teu momento Me ensinar no movimento Me use em mim, faz de bom, bom Eu vou sentar gostoso Eu vou sentar gostoso Oh, baby, chegou teu momento Me use em mim, faz de bom, bom Eu vou sentar Então vem, vem neném Vem me chamar de amor De nadazinho Vem, vem neném Vem me chamar de amor Vamo junto Tô!